Ciro fica numa situação insustentável dentro do PDT, até porque o próprio Carlos Lupe, que é o nome mais importante do partido, já anunciou apoio a Evandro Leitão, ou seja, há aí interesses inconciliáveis nesse momento. Há interesses aí que são inconciliáveis, a situação do Ciro dentro do PDT realmente não está confortável. Agora, essa de fato vai ser uma pauta para pós-eleições, vai ser o momento de reavaliar e ver quais são as possíveis novas configurações do partido, quais são as forças que permanecem e que vão disputar. Embora a presença do Ciro seja insustentável dentro do PDT, que pareça insustentável, nós temos a figura do Roberto Cláudio, que ainda, até então, estava forte no partido e que era referência. Em termos de rejeição, o Ciro Gomes, a rejeição do Ciro Gomes no início das eleições, era muito maior do que a do Roberto Cláudio. Então, assim, o Roberto Cláudio ainda tinha um reconhecimento pela sua boa gestão. E daí a grande contradição agora de estar apoiando alguém que está desfazendo boa parte das suas políticas de oito anos de gestão. Então, essa contradição, ela pode se reverter, claro, de forma negativa em termos de capital político para o ex-prefeito Roberto Cláudio. E aí, aqui, o que é que eu estou querendo pontuar? Que essa reconfiguração desses dois atores políticos, no caso, o Ciro Gomes, o Roberto Cláudio, talvez até o próprio Sarto, dentro do PDT, essa decisão pós-eleições, ela depende exatamente do que eles estão entendendo da força política local dentro do PDT. Embora a gente tenha aí tanto o Carlos Lupe, o Lupe já botou, já disse como era que era o andamento do PDT, nós tivemos muitas reações, André Figueiredo, reações de outros PDTistas também, em relação a esses apoios declarados ou não declarados, seja neutralidade, mas uma reação que não é positiva. Então, as disputas intrapartidárias dentro do partido, elas vão recomeçar após as eleições, de acordo com a possibilidade de capitalização do ganho eleitoral. Nós temos, se a gente pensar em termos de parlamento de Fortaleza, na Câmara Municipal de Fortaleza, o PDT mantém a maior bancada e é uma bancada que está dividida. É uma bancada que está dividida entre apoiar o André Fernandes, a bancada eleita, entre apoiar o André Fernandes e apoiar o Evandro Leitão. Então, é uma divisão, é uma reconfiguração partidária, local, que nós vamos ver ali na cena dos próximos capítulos, exatamente para ver qual é a força e o peso que esses nomes vão ter no futuro. vão participar de uma gestão junto com o PL, qual vai ser o nível de diferença entre o âmbito local e o posicionamento estadual e nacional? Como é que vai ser essa reconfiguração? Mesmo que seja do ponto de vista mais pragmático, nós só vemos depois das eleições, até porque nós estamos muito perto, então está todo mundo concentrado nessa reta final de campanha.